A gente tá aqui de novo De novo, que a gente não postou ainda no vídeo, mas a gente vai botar E... Ah, não tô mostrando na Bruna A gente demorou um pouco porque eu bati a cabeça Ei, mas assim eu não apareço Você vem mais pra cima Pera, gente, viu que eu... Pera aí, tem que ser mais longe, entendeu? Ai, rapaz Ah, gente! Tem que ser mais longe pra caber todo mundo É, não é com paninha Vai, vai Agora tá... Tá, são Oi, gente, a gente tá aqui para fazer pra vocês mais um vídeo E o vídeo de hoje é maquiagem surpresa Mas, tipo, vai ser diferente Vem cá, vem cá, Bru Vamos tirar já aqui, porra Vem A gente tem que tirar Vai, pera aí, deixa eu gravar pra gente Mas eles não vão Deixa aí, vai Vai, aqui Júlia Quem fez diferente? Não, Júlia A Júlia não fez Vai, Júlia Dois, um Júlia Dois, um Ah, rapaz Vai, gente Dois, um Ah, Gabi Vai, vai Você escolhe quem pra te maquiar É Gabi Tipo de maquiagem na internet E fala pra Gabi Aqui, eu pesquiso Pesquisou Fotos de maquiagem Gente, todo mundo tem que aparecer no vídeo Vira essas imagens de maquiagem Aqui Aqui, ó Você mostra os três primeiros pra Gabi E ela escolhe qual você quer que faça Não, não, gente Volta Aqui, ó Para com isso Gabi, você quer essa, essa ou essa? Vou mostrar pra galera Ó, olha, gente Tem que ser essa, essa ou... Ai Ó, tem que ser essa, essa ou essa E se você escolhe qual, Gabi, dessas três primeiras? Ah, ela escolheu a segunda Essa Ela escolheu a segunda Mostra pro pessoal Ó, gente, ela escolheu esta Aqui, tá aqui Tá, aí eu vou filmar a Bruna fazendo Gente, filmar eu fazendo É, licença, licença Licença Peraí, tem que mudar de